Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada! E sabe por que gostou com essa cara assim? E satisfeito de muita alegria? Porque hoje é um daqueles dias especiais, moçada! Um inscrito nosso trouxe a Rai Logos aqui pra fazer serviço Ah, glória a Deus! É muito top, né moçada? Moçada, esse tipo de coisa dá aquele gás! O gás! Pra gente continuar nessa luta, moçada! Olha aí! Toyota Rai Lux 2013 Fez o... Vem fazer troca de óleo de câmbio, moçada! E o que que é o mais? E... Tirando a parte especialíssima, moçada! Que é... O nosso inscrito tá aqui Fazendo conosco o serviço A história dele, moçada, ele é de São Paulo Olha só, de São Paulo, bebedouro em São Paulo E trouxe... Fez uma troca de óleo Lá na região dele Só que a pessoa que trocou óleo Usou apenas oito litros E não tirou nem o cárter E não lavou os imãs Após essa troca A caminhonete ficou dando solavanto Dando soco Dando soco, dando soco Ele viu nossos vídeos no YouTube Por coincidência Tá trabalhando aqui na região norte do Mato Grosso Falou, cara, vou aí fazer um serviço aí com vocês aí Tá hoje aqui, moçada O Vilela, moçada Pensa! Olha aqui, moçada Aqui é coração de leão, hein? Bom dia! Ô Vilela, como é que foi? Você trocou o... O óleo lá, né? Que você falou? Eu troquei o óleo do câmbio O mecânico me cobrou oito litros Aí eu andei uns quatrocentos quilômetros Ela começou a dar tranca no câmbio Como eu já tinha visto o vídeo do pessoal aqui Eu vim devagarzinho, né? Noventa por hora Até chegar aqui em Sinop Pra trocar o óleo Da forma correta E... O pessoal me cobrou oito litros A gente fez a sangria aqui Pelo cárter E pelo bujão Saiu só três litros e oitocentos Sumiu cinco litros É onde tá Não tem vazamento, não tem nada, entendeu? Beleza, Vilela Beleza, moçada Olha que coisa O Vilela fez a troca lá Vamos mostrar aqui pra vocês O carro dele, moçada Aí ele fez em 2014 2014, moçada 2014 150 mil carregos 150, o pessoal sempre pergunta a quilometragem, né? Olha, moçada O óleo queimado Olha só, moçada Olha que coisa Que temos que prestar atenção Esse carro foi feito a troca agora Andou poucos quilômetros Certo? E olha como é que tá a cor do óleo já É... 1800, Deus Deu de lá 1800 quilômetros, moçada Apenas 1800 quilômetros Depois Dá uma olhada como está A qualidade desse óleo Totalmente queimado, moçada Pela quilometragem Ó Olha ele aí, moçada Vocês sabem Vocês já compram o BDM Esse óleo tem a coloração vermelha Olha Não trocou o filtro Não lavou os ímãs O milionário já levou o ímã pra lá Já tá lavando, moçada Vai ser trocado junto Mostra pra eles, ó Não faz o nome do cara aí não, né? Não Aqui, ó 8 litros de óleo do câmbio 48 reais o litro Me cobrou 384 É porque o óleo diferencial Correia dentada E o tensor 1533 reais 220 a mão de obra do óleo da transmissão E 150 pra trocar a correia E o tensor Aí, moçada Infelizmente O Vilela Teve essa Foi feita só aquela troca Tirou embaixo do cárter Tirou embaixo E colocou em cima Repôs E não fizeram sangria Não fizeram enxague Olha o óleo que a gente tirou aqui, moçada Na sala de justiça aqui, ó Enquanto isso, na sala de justiça Estamos aqui na sala de justiça Olha, olha, moçada Ó, não chegou a 3 litros, moçada Deu 2,800 Deu 2,800 Sem falar que tá muito queimado Deixa eu pegar um tubo de ensaio ali Eu vou tirar uma amostra desse óleo Só um momento Moçada do BDM Olha essa comparação aqui, moçada Este é o óleo que nós vamos colocar no carro do cliente Repôr, fazer a troca, certo moçada? Óleo limpo Tom avermelhado Como manda o protocolo Moçada, a regra é clara Gravação interrompida Ligação recebida O Vilela tá de prova Eu tava filmando Não, olha só A primeira tentativa Eu tava filmando aqui O Messias fez barulho lá Depois o Fertinek fez barulho Começamos a filmar na segunda tentativa Porque ele ligou na hora Agora tá no modo avião Aí eu tenho que fazer a gravação E tirar no modo avião Senão o pessoal me liga E tá no modo avião Beleza? Mas vamos continuar Porque aqui nós somos brasileiros Não insistimos nunca Não é mesmo? Na hora Moçada, vamos lá Eu tava falando do óleo, certo? Veja só Esse é o óleo novo Que a gente vai fazer a troca agora Com o cliente Olha o óleo Puro Limpinho Translúcido Avermelhado Embora translúcido 100% sintético Tem toda a carga de aditivo Pra ralox Aditivo WS E tudo Essa aqui, moçada É uma amostra do óleo Que eu acabei de tirar do câmbio Do carro do Vilela, moçada Dá uma olhada Eu não sei que marca Que foi usada o óleo, moçada Mas vamos supor Que o cara lá Colocou um óleo de marca boa 8 litros Ele simplesmente Jogou 8 litros de óleo fora 48 reais o litro 48 reais o litro, moçada Mas, bom Acho que não é um grande óleo De 48 reais Entendeu, moçada Não sei que marca que é esse óleo Mas veja só Essa troca aqui Foi 8 litros Utilizado Pra fazer Sem desmontar o cárter Tá aqui, ó O cárter é desmontado O milionário já lavou O cárter Já higienizou os imãs Mas o Vilela viu aqui Os imãs Tava tudo grudado De limalha de ferro Tá uns 4 imãs grudado Tirou Lavou Filtro vai ser colocado novo E o óleo novo Ou seja, moçada Pelo fato De fazer essas trocas aí Que tá no manual Essas trocas aí Que tão falando Em grupo de WhatsApp Grupo de Facebook Que de só Repor Perdeu-se 8 litros De óleo de cama, moçada Simplesmente jogou fora Esses 8 litros aqui Foram jogados fora Não Não adiantou Nada, moçada Essa troca aqui, moçada Não adiantou nada Ela não adiantou nada Sabe o que é nada? Ele colocou o óleo Ficou baixo Perdeu Perdeu o óleo novo E quase que estraga o câmbio Porque veio dando soco E pelo relato dele Esse câmbio ficou um pouco baixo Chegou a patinar Teve uma hora que até patinou Patinou é falta de pressão Falta de pressão Pouco óleo Baixa pressão Partindo os discos Bom, moçada A princípio Acredito que não estragou nada o câmbio Mas isso é só uma questão De reposição de óleo Aí, moçada Mais uma dica aí Para os donos de veículos E senhores mecânicos O Vilela Pessoa de bom senso Pensou aqui Ele podia falar assim Não, Neto Só coloca no nível pra mim aí Ele falou Não, não Vamos trocar por inteiro Olha aí Já pensou Eu colocar um óleo Modéstia à parte Colocar um óleo repsol Aqui em cima Não ia adiantar nada Moçada Vamos supor A gente vê lá Que tá abaixo do nível E a gente repõe Talvez o carro Ia parar de dar soco Talvez até melhoraria Essa questão do soco Mas e aí O óleo ia ficar Quantos quilômetros depois? Com essa troca Tem que ficar Temperatura elevada Exatamente Vai danificando Vai danificando Então a troca Tem que ser completa Pessoal Por diálise Igual eu falei com vocês Esse Essa Fui falar com Uma empresa Que é especializada Em troca de óleo de câmbio O pessoal lá Não tem máquina De trocar óleo É no diálise Que eles acham Que é mais completo Beleza moçada Então olha Agora vai ser feita Aqui a instalação O filtro novo Ó Trinta e cinco Três e trinta Seiscentos Zero e cinquenta Filtro novo Já foi removido O filtro velho Inclusive Tem uma resposta Esse Esse BDM Mostrada Já que é o BDM Tão especial assim Será o de sabadão Beleza? BDM de sabadão Estou gravando hoje Para sábado Ia lá Junto com as perguntas E tem um Inscrito que perguntou Se esse cárter Tem junta Ou é só cola Como vocês viram Aqui são As duas coisas Da Hilux 2012 Em diante A cinco marchas Vai junta Essa junta aqui Essa junta aqui Essa junta Tem que ser trocada Na troca Até quebrou Essa junta aqui E só a original E da Hilux 2005 A 2011 Não tem junta Aí é só Carte Só silicone No cárter Beleza moçada Então as duas coisas Depende do ano Da Hilux De 2005 a 2011 Silicone no cárter 2012 Até 2015 Tem junta no cárter A cinco marca Beleza? Então é isso aí O Vilela Está aqui Acompanhando os revistas Moçada O inscrito do canal Você tem que ver ele Contando aí Ele assistiu Vinte de sabadão Também Da caminhonete nova Dizendo que eu fiquei Gavando a caminhonete Dizendo que eu fiquei Gavando a caminhonete Eu já falei pessoal Esse negócio de ser Toioteiro aí É fake news Do Dimas Tá? Eu não tô Toioteiro não Aham Sei O Dimas Fica invitando Essas coisas aí Beleza aí E a Hilux dele Daquele Rodas Grafite Pneu Michelin Aquele aplique Na porta Olha beleza Aquela sai louco Também Padrão Padrão Aí moçada Do BDM Está aqui O cárter Do Videla Pronto Está vendo Junta nova Essa junta Moçada Só tem original Não vai inventar Do Zé Baixinho Que arrumou Para você não Que não dá certo Não vai nessa não Junta nova Filtro novo Olha a mão Desse homem Moçada Olha como ele Se movimenta Veja a destreza Veja essa capacidade Técnica Todo Traduzido Em movimentos Graciosos Parecendo um Olha como ele Põe o filtro Olha lá Olha o Vilela Olha como ele Põe o filtro Moçada O Vilela Falou Olha aí Olha o charme dele Olha como ele Se segura Moçada Parece Aquelas mãos Dos anúncios Da Apo Esse é o milionário Do galã Do BDM Nesta longa Estrada Da vida Então moçada Junta nova Da junta Imãs lavados Ó Dois imã Na Na diagonal Dois imãs na transversal Dois imãs na diagonal Beleza moçada Horizontal E vertical Olha o milionário Passou um limpo contato Moçada Pra tirar toda Aquela impureza De óleo Pra fazer uma vedação 100% Moçada É isso aí O Vilela falou que ele tem um amigo Que é meu sósia Falou que é minha cara Vai virar um preso Vai virar um preso Vai virar um preso O cara sortudo Parece comigo Netão e Cezinha Você dá uma dupla aí Não dá Falou moçada Lembrando Esse aqui Vai ser o vídeo De sabadão Moçada Esse vídeo especial Assim ó Com a presença De um inscrito Vamos fazer isso aí Moçada Vai ser o seguinte O vídeo de sábado É o vídeo mais vídeo Da semana Vocês viram Esse vídeo Do sábado passado Dois Duas mil Visualizações Mais de duzentos Like Setenta Comentários Se eu não me engano Bombou O vídeo De sabadão Então Toda semana Toda vez Chegar um inscrito Aqui na oficina Será o serviço Do vídeo de sábado Beleza moçada Então é isso aí Quer aparecer no vídeo De sabadão Da águia O vídeo mais vídeo Da semana Perguntas e respostas Traz sua caminhonete Aqui pra nós Moçada do BDM Aqui no carro Do Vilela Moçada Começou o processo De diálise Do câmbio Moçada A gente abastece O câmbio Com óleo limpo Nosso óleo Repsol sintético E coloca E solta o retorno Certo Já a primeira Mandada aqui Pessoal Saiu um óleo Queimado Com aquele cheiro Bem Bem Ó moçada Como é que tá saindo Vou usar até a palavra Do Vilela Ó o card Do que tá descendo Ele filmou aqui Ele filmou aqui E falou Rapaz O card Então moçada Ó O Lavou o câmbio ali Fazendo a diálise Vai colocar aqui Na parte De De E até 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 sair limpo Moçada Como você já conhece O procedimento Solta o retorno Fica aberto Aqui Quando sair limpo Tá trocado E troca 100% Moçada Troca de todos Os sistemas Do motor Do câmbio Não Do câmbio Olha lá Com abastecendo Agora você imagina O óleo Os oito litros De óleo Que foram colocados Em cima Com oito litros Que já foi Docado Tá assim Imagina Como é que tava Antes Moçada É Aquilo que eu falo Pra vocês Moçada Desses Profetas De Facebook Aí Esses Como é Aquela palavra Acessor Não Como é Auditores De Facebook Moçada Que dá Uma Cada Olha Tem cada coisa Que eu ouço Nesses fóruns Aí Fez a troca Só de oito litros Aí ó Perdeu Agora vou tá abastecendo Daqui a pouco O Malionário Vai dar Vamos ver Se vai ter oito Aí no final Que nós vamos salvar Vamos ver Exatamente Moçada Moçada como bem disse o Vilela Olha o cardo Que tá saindo Que tá saindo De dentro Do câmbio Moçada Essa troca De óleo De câmbio Tem que Não pode ser Negligenciada De forma Alguma Tem que ser Feita Inaliavelmente A cada Cinquenta mil Km Vocês viram Aquele vídeo De sabadão Passado Aquela Raio Feito De cinquenta Cinquenta Mil Óleo Até limpinho E o óleo Tem que ser limpo Tá moçada Esse caso Aqui Já queimou Bastante Vamos fazer A troca Deixar no nível Deixar o carro Do Vilela Zero Olha lá Moçada Agora Ficou Cristalino Olha Aí moçada Assim tá trocado O óleo Do câmbio Do nosso Escrito Vilela Moçada Até agora Moçada Foi gasto Oito litros Pra fazer Essa diálise Agora Vem o outro Processo Do câmbio Que é Deixar no nível Vai mais Uns três Ou quatro Litros Deixar no nível Agora Beleza Então bora Lá Continuar O serviço Moçada Do BDM E como Nós estamos Gravando o vídeo De sabadão Aqui com a presença Do nosso inscrito Eu gosto Sempre do vídeo De sabadão Olha o Messias Fazendo barulho Loçada Olha lá Ele Loçada Fazendo barulho Olha lá Ô Messias Fazendo barulho Messias Peço os tomo Loçada Moçada Do BDM Aproveitando Que estamos Estamos Do vídeo De sabadão Deixei ele Bem surtido De serviço Pra agradar Todo mundo Tentar agradar Todo mundo Vejam Aqui O óleo Óleo Não Moça Que óleo Óleo Tô pisando No carro Do Vilela Ali Que tá Tocando Óleo Do câmbio Moçada Aqui A suspensão Dianteira Da F350 Moçada Uma palavra Sobre Cambagem Moçada Tá vendo Esse Essa peça Aqui Segui A gente Chamado Castanha De fazer Cambagem Moçada Tá vendo Que ela Não é O furo É excêntrico Ou seja O furo Tá mais Puxado Pra um lado Tá vendo Esse furo Aqui Passa o pivô Superior Moçada O que acontece Você encaixa Essa peça Aqui em cima Na manga De eixo Encaixa Ela ali Encaixa Aqui E aí Com a chave Nesses dois Encaixa Aqui Ó Com a chave Nesse encaixe Você gira Ela Você gira E regula A cambagem Moçada Perceba Esse lado Aqui Mais fino Colocar O lado Mais fino Da peça Esse lado Mais fino Quanto mais Tem Ele ficar Pra fora Mais positiva Fica a cambagem Quando você For girando Assim Ó E o lado Mais grosso Ficar pra fora Mais negativo Ficar a cambagem Porque O pivô Tá bem aqui Tá vendo Ó Quando você coloca O lado grosso Pra cima Puxa o pivô Pra lá Ó Ó No que puxa O pivô Puxa o pneu Pra lá Quando você coloca O lado mais fino Que você girou Pra cá Ele empurra o pneu Pra fora E a cambagem Fica positiva Beleza moçada Aí eu pergunto Você acha que um serviço Desse aqui Que tem que desmontar A suspensão inteira Pra fazer Tá incluído No alinhamento Não tá moçada Existem Tem que fazer Cambagem Moçada Assim É um serviço A parte De alinhamento Moçada Beleza E das vezes 50 A gente já tá aproveitando Aqui Tá trocando Os pivô Ó Pivô novo Quatro pivô novo Já pra resolver Assim que montar Manga de eixo Aqui eu mostro Pra vocês Como é que funciona O sistema Da cambagem Beleza Bora lá Então Aí moçada Do BDM Agora com a manga De eixo Montada Moçador Olha aqui Essa cartanha Que faz a regulagem Da cambagem Nesse sistema Da 250 Beleza Tava com o pivô Folgado E trocou o pivô E a cambagem Negativa A gente já marcou Aqui Foi no alinhamento Primeiro O alinhador falou Pra deixar nessa posição Também nessa marca Aqui A gente já deixou A cartanha aqui Então aqui Tá montado Moçada Tá o máximo possível De De Regulagem Pra essa cambagem Não ficar negativa Se por acaso Ela persistir Ficar negativa Aí é necessário Fazer um desempenho De eixo Moçada O famoso Tuibim Da suspensão Da Ford Beleza Então moçada Essa dica aqui De cambagem Da F350 Aí moçada O BDM Vai ganhar O Oscar De melhor fotografia Do YouTube Olha aqui O carro do Vilela Moçada Nessa posição Olha só Essa roda Grafite Bandeira do Brasil No fundo Capa vermelha E aqui ó O Toyota Refletido Na porta Tá vendo O símbolo Do Toyota Refletido Na porta Ali Que beleza Olha a fotografia Do BDM Moçada Agora vamos ganhar Oscar Grammy Nós já ganhamos Aí O pessoal Falou que nós já ganhamos Grammy Agora vamos ganhar Oscar De melhor fotografia Olha moçada Esse detalhe Aqui A bandeira Do Brasil Refletindo Aqui no cromado Da grade Do carro Do Vilela Moçada Por causa do Vilela Já deu uma geralzinha Já Trocou o óleo Do câmbio Trocou o óleo Da direção Moçada Aqui ó Olha a direção E tá trocando O filtro E o pré-filtro De combustível Moçada Aqui ó Já trocou o filtro A troca do câmbio Tá pronta O Vilela Campanhou Ele chegou E falou Cara O outro rapaz Não fez desse jeito Aí moçada Então Ele olhou Daqui a pouco O café é pronto Eu vou pegar O depoimento Dele Aqui moçada E aqui ó Milionário Tá na sala De justiça Enquanto isso Na sala De justiça Trocando o filtro Moçada Ó O combustível A vaselina Daquele talentinho Aqui no filtro De combustível Tá moçada Esse alojamento Também tem ponto Né gente Deixa eu ficar Pro lado de cá Moçada Mostra o pronto Pra galera Pera aí Ó Fechinho Fechinho Tá aí moçada Fechinho Aqui Eu tô Fechinho Aqui ó Quando encaixar E outra aqui ó Tem que ficar Tem uma aqui Duas aqui ó Uma pra cima Uma pra baixo Aqui Aí cima e baixo Isso é a linha A tampa de cima Aqui com o suporte Embaixo E depois você Pega a porca Aqui e aperta Até no ponto Só Certo Tem que apertar Até naquele ponto Moçada Beleza Você encaixa Ali ó Encaixa o filtro E aperta Até no ponto Das flechinhas Beleza moçada Então isso aí Até o Fio de combustível Moçada Até a troca Do filtro Tem ciência Ó Vamos ver como é Que ficou aqui Moçada Ó Apertadinho Flechado Ó A flechinha Aqui As outras duas Aqui na porca Em cima Viu Tudo alinhadinho Certinho Ó Esse tava 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 solto Tava metade Da rosca Solta E tava fora Eu até mostrei Pro cliente Vou mostrar Pra ele Agora Aí moçada O Vilela Fez Essa revisão Aí No Zé Baixinho E Até o filtro Tava desalinhado E frouxo Moçada Até isso Tava no carro Dele E ele Tava reclamando Desempenho Ainda bem Que eu falei Pra ele Vamos trocar Esses filtros Aí Pra gente Garantir Que já Tão com Seis mil Quilômetros E eu já Falei pra vocês Troca de óleo De filtro De combustível Da Hilux Pode fazer com Cinco mil Moçada Faça com cinco mil Que você Vai manter A sua parte De injeção De combustível Sempre em dias Beleza É isso aí Aí moçada Do BDM Agora Estamos a Águia Náutica Aqui ó Tá vendo aí Aqui assim ó Diversificação De serviços Moçada Águia Náutica Fazendo revisão Embarco Agora também Que você Já acha Bárbara Não É uma lancha Né O motorzão Quarenta Hp Não mostrando Aqui é cliente Nosso Logadá Tem pedido Pra fazer Uma revisão Nos cubos Da carreta Ó O rolamento Foi trocado Ó Esse aqui Que quebrou Tanto Que que Quebrou Aí já Montou Desse lado Ó O barcão Aí Mostrando Que beleza Dois banquinhos Esportivo Pescaria Aqui na frente A gente colocou Uma Uma orelha nova Aqui ó Tá vendo Essa peça Aqui ó Era de plástico Tava quebrada A gente foi Colocou essa De ferro Agora O pessoal Já colocou Já ó Que beleza Que ficou Pintou de prata Tava quebrada Aqui moçada Nesse lado Aqui da Águia Náutica Moçada Precisa Fazer Aqui moçada Vai montar Aqui ó Já tá Quase pronto Já desmontou Esse lado Aqui Já tá O lado Já tá Montado Já vai Vim o Cu Pra cá Já E essa Carretinha Moçada Essa aqui É daquelas Carretinhas Tá Olha a Roda Dela Roda De liga Leve Roda De liga Leve Motorzão Acho que não Seu bate É perigoso Perigoso Cair Seu bate Ó moçada Aqui o barco O cliente tá querendo subir Pegar ali uma Uma coisa Vou pegar pra ele Tá moçada Vídeo de sabadão Tem que ficar bem surtido Aí moçada Aí ó Aqui o motor Né Mercury Motor Controla aqui Puxa aqui moçada Que é o manche Dirige aqui Ó É isso aí moçada Águia náutica Agora Seguindo os Diversificando os serviços Moçada Revisão de carreta de barco Moçada É isso aí Ó que beleza Barcão preto No estalho Vídeo de sabadão Tem que ser sim moçada Sortido Aí moçada Do BDM Tá pronta A revisão Dos cubos Aqui da águia náutica Olha aí Enrolamento Montado Olha Não olha Olha essa carretinha Que style Moçada Rodinha Desliga leve Tem A roda tem Centralizador Moçada Só que o centralizador Pra balanceamento Pois é Essa roda tem Olha só Os paralamas De lata Olha que acabamento Nessa carretinha moçada Ó Squash 600 SLX Oh Parece até um nome De um Esportivo italiano Top 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 E aqui moçada Essa é a pergunta Que vocês vão fazer Neto Que rolamento Que usou aí Neto Usou o rolamento Moçada Do gol É o mesmo É o mesmo do gol É o mesmo do gol Rolamentinho do gol Traseiro Esse aqui É o que desboiou Quando desmontou Ali Só ficou só A gaiola dele Os roletinhos Queiam tudo Do chão Ali Então moçada Aí nessa carretinha Aí é o cubo traseiro Do gol Os rolamentinho Tudo Trocou rolamento Capa Ó Rolamento Capa E Os retentores E as travaranhas Trocou tudo Esses kitzinhos Pra vender agora Tem aquele kitzinho No jeito Pronto Pra instalar Então moçada Vídeo de sabadão Mais uma vez Será um vídeo Sortido E agora Com águia Náutica Barco Moçada Eu tava olhando Esse barco Pros amantes De pescaria Do Do BDM Quantas peças Tem nesse barco Moçada Pra ele ficar Nesse ponto Tem peça De mais Você pensa assim Que é só Que é somente Uma Folha de alumínio Dobrada Pra cá Não moçada Ó Suporte de alumínio Ali Outro aqui Bancos Aqui tem o O freezer O isopor Né Caixa térmica Vários compartimentos Moçada Aqui barco Nota 10 Em Marco Muito top Então é isso aí Pronto moçada Mais um serviço Águia Náutica Agora Beleza Vídeo de sabadão Moçada Com o vídeo de sabadão Bater recorde Igual outro Igual do sábado passado Beleza Tchau 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 Se inscreva no canal. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Moçada do BDM! E assim a gente encerrou o serviço do Bilela, moçada. E como eu falei para vocês durante o vídeo, a gente trocou os dois filtros de combustível e estavam fora do ponto e possivelmente estavam dando entrada de arma, moçada. E vocês acompanharam todo o desenrolar desse serviço, né? Ele fez a troca de óleo em outra oficina lá em São Paulo, Guilherme? Em São Paulo, moçada. Ele veio de São Paulo até aqui com esse carro dando soco, solavando, tossindo na troca de marca e com o desempenho bem abaixo do esperado Arraylopes. A gente fez o serviço, colocou os filtros novos, colocou no ponto o filtro que estava fora do ponto e aqui vou deixar ele falar. Vineira, como é que ficou o carro? Nossa Senhora, eu vou gravar um vídeo e vou te mandar para depois você postar. Mas sem comparação, não tem nem o que falar. Moçada, aí ó, pessoal aí que está falando que vem de Minas, São Paulo, Pernambuco, Brasília. Pessoal, ó, Vilela de São Paulo, moçada. Ele mora em São Paulo, mas tem negócio aqui no Galato Grosso. Aproveitou e trouxe o carro aqui para a supervisão. Beleza, moçada? Vilela, brigadão, cara. Valeu. Bom demais, velho. Tamo junto. É isso aí, moçada. Aí, ó. Beleza. Milionário aí. Falou. O milionário fez o serviço dele. Aí, moçada do BDM. Fala a verdade. Dias assim estão muito especiais, né? Moçada do canal, tá, ó, nota 10. Mas o cara, gente boa toda a vida, moçada. A gente, como a gente. Ficamos trocando outras ideias aqui. Já tem várias Hilux. Já teve várias Hilux. E ele achou sensacional o resultado do serviço. Então, moçada, BDM no ar, Águia Automecânica 4x4. E agora, como eu falei para vocês durante o vídeo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, toda vez que vier um inscrito no canal, aquele inscrito que vier na área durante a semana, será o vídeo de sabadão para as perguntas e respostas. Neto, se vier dois inscritos, aí eu não sei o que acontece. Por enquanto está vindo um, tá bom. Quando chegar nessa... Quando acontecer de chegar dois, aí eu decido o que nós vamos fazer. Então, moçada, agora nós vamos começar as perguntas e respostas do BDM. Pergunte ao mecânico, né, então? Moçada do BDM, vamos começar agora o momento mais esperado da semana. As perguntas e respostas do BDM. Uau! A vida! Moçada, vocês viram aí que beleza? Um inscrito de São Paulo, de São Paulo, moçada, trouxe o carro aqui para fazer a visão. O que é isso, hein, moçada? Eu estou esperando que você... E ele não falou que vinha, hein, moçada? Ele não falou que vinha e trouxe o carro aqui para fazer a visão. Vocês viram aí o que ele passou com esses mecânicos, pé de rato na rua aí, fazendo troca, fazendo lambança na troca do filtro e na troca do óleo do câmbio automático, moçada. É impressionante, não é mesmo? Impressionante, moçada. É isso que eu falo para vocês, moçada. E ele me contando, ele falou que levou na oficina conceituada na cidade dele. Mexe com o carro importado, com o BMW, com tudo lá. E a troca do óleo, do filtro, ele fez também uma troca de óleo grande dessas oficinas de troca de óleo. Enfim. E os dois tinham erro de montagem, tanto no filtro quanto no câmbio, moçada. O câmbio estava bem abaixo do nível e quase dando soco no carro. Já pensou, moçada? Viram aí? Ele não falou que vinha e veio, moçada. Ele mora lá, mora em São Paulo, no interior de São Paulo. Tinha um negócio para resolver em Lucas. Lucas de Viver, moçada, é uma cidade a 150 quilômetros daqui de Stop. Ele foi lá, resolveu o que tinha que fazer e trouxe o carro aqui. E veio com essa caminhonete dando soco de São Paulo até aqui, moçada. Acredita? Pode fazer o serviço aqui. Rapaz, graças a Deus, a troca de óleo resolveu. Ai, Lucas, aguenta desaforo, né, moçada? Não, fala a verdade. Vocês viram a cor do óleo que estava. Preto, queimado e baixo ainda. E não estragou o câmbio. É, glória a Deus, né, moçada? Fala a verdade. E vocês viram aí nosso novo ramo de atividade, a guia náutica. O cliente nosso, moçada, comprou aquele barco lá no Paraná. Aí ele falou que ia fazer uma revisão lá nos cubos. Falei, ah, eu não vou fazer aqui não. Eu vou levar lá na águia. Quem eu confio lá, vou levar lá. E trouxe aqui, moçada. Se vir comigo aqui, desmulhou o rolamento. Eu falei, rapaz, isso aí é glória a Deus. Glorifica de pé, porque isso aí, ó, chegou aqui. Aguentou chegar aqui? Rapaz, glória a Deus. Muito bom, né, moçada? O cliente tem essa confiança com a gente, né? E trazer até uma carreta, tipo assim, fora da nossa alçada, fora da nossa jurisdição. Mas como é um cubo, moçada, ninguém achar cubo é normal. Então, é um serviço básico de mecânica, engraçamento de cubo. A gente fez, acertou para ele ali um suporte na frente, estava quebrado. Enfim, fizemos todo esse meio de campo ali. Deu um talento na carreta que ele acabou de comprar. Para ele ter o maior prazer já com o carro logo de cara. Beleza, moçada? Legal, né? Moçada, o vídeo de sábado passado, parabéns, hein? Batemos o recorde. Domingo à noite, chegou nas duas mil visualizações e duzentos e quarenta e sete likes, se não me engano, moçada. Que beleza, hein? Moçada, então vamos superar esse agora, hein? Duas mil e duzentas visualizações no final de semana e trezentos likes. Vamos? Aí vocês têm que compartilhar. Compartilha aí, moçada. E para a gente já começar, já, para não ter delongue, moçada. Ah, e no final do vídeo, moçada, não sei o que está acontecendo, o celular está cortando. Você percebeu que no final está ficando meio cortado? É o celular. Ele corta e depois começa a gravar sozinho de novo. Não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá. O Aderson, é a Aderson mesmo, viu, moçada? Está escrito assim, ó. Aderson Soares. Amigo, os modelos da Garbosa têm esse problema de aquecimento? Obrigado. Não, Aderson, os modelos da Hilux e da Garbosa não têm esse problema de aquecimento, beleza? Pode ficar tranquilo. O que eu sempre digo e repito é que a Hilux tem problema de radiador. Então tem que ter muita tensão no radiador dela. Mas problema de aquecimento não tem. E mais uma coisa, as modelos da Garbosa, elas aguentam desaforo, hein? Não, rapaz, mas aguentam desaforo. Mas tem que ter cuidado com o radiador. Alex Davo, Divo. Alexa Divo. Está escrito assim, ó. Alexa Divo, DVO. Alexa DVO. Rapaz, legal seus vídeos. Uma dose de humor da medida certa. Posso dar uma sugestão? Claro. Claro que pode. Por que você não faz uma parceria com algum lava-rápido aí para bater uma água por baixo das caminhonetas? Aí ficaria muito melhor para trabalhar sem risco de contaminar. Poderia falar para o cliente passar no lava-rápido e já trazer mais limpa para você. Abraço. Valeu, Alex Divo. Cara, a gente faz aqui, o que a gente mais faz é quando dá tempo a gente lava. Mas é o seguinte, não dá tempo, cara. Não dá tempo. A maioria dos carros aqui chega e já tem que fazer o serviço, a revisão, a gente tem que ir, já tem que voltar. Entendeu? Não tem tempo. Eu sei. E outra, moçada, aqui na minha região é muita estrada de chão. A rua da oficina é de chão, você tem uma ideia? Porque é muita estrada de chão. Então, é quase impossível, tem que lavar o carro, né, para limpar, devido ao tempo. Beleza? Época de colher, então, ou de plantio, moçada. Aí, vocês podem, aí não tem tempo mesmo. Aí o carro tem que chegar, tem que ser rapidão, tem que ser box da Williams, box da McLaren, chegar e fazer o serviço e já sair. Beleza, moçada? O carro Cardoso. Netão, a correia de entrada da Raylux é para 150 mil quilômetros, mas quantos anos ela dura? O carro Cardoso, o que pergunta, hein? Cara, nunca perguntaram isso, eu também nunca fui atrás. Mas vamos lá. Se um carro, uma camionete dessa anda aí, seus 20 a 30 mil quilômetros por ano, e a camionete é para durar 150 mil quilômetros, e a garantia da Toyota para carro comercial é 3 anos ou 100 mil quilômetros, que daria 33 mil quilômetros por ano, 5 anos, cara, 5 anos. Usando a garantia da Toyota para veículos comerciais, eu diria que o ano dela, a duração é 5 anos. Se der os 5 anos, você pode trocar, beleza? Cesar Campos. Netão, beleza. Agora tem um Raylux 2010 diesel e com motor frio, dá uma castanhada quando acelera até 2.500 rotações por minuto, RPM. Depois que atinge a temperatura, fica normal. Poderia comentar sobre isso? Abraço e sucesso! Beleza, Cesar Campos? Cara, fica tranquilo. Esse castanhado quando está frio de manhã é normal. Claro que eu não estou ouvindo castanhado, mas se for o que eu estou imaginando aqui, é normal, tá? Você vai dar partida e ela vai fazer um... Depois para. Os bicos estão secos, enfim, pode ficar tranquilo. Se não apresentar nada de anormal no carro, como luz de injeção acesa, muita fumaça além do normal ou perca de potência, o resto, esse castanhado de manhã cedo é normal. Tranquilo? Você mora em região fria? Cristiano Lopes. Boa tarde, Netão. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Cristiano? Hoje eu fui levar minha mãe no médico, ela está suspeita de... Cheguei do hospital meio para baixo, estressado, preocupado. Almocei e fui assistir o BDM. Rapaz, é muito bom. A gente esquece os problemas e preocupações. Eu aprendo me divertindo. Dou muita risada com as vinhetas. É a parte que eu mais gosto, é quando você fala do muso. Eu acho que dá risada, eu acho ele muito bacana. Tenho certeza que é uma pessoa muito legal. Aliás, toda a sua equipe é muito boa. Parabéns, Netão. Não pense em parar com esse canal, faz muito bem para nós, telespectadores. Beleza, Cristiano? Moçada, eu não me dei o nome do... Do cidadão ali do Vido, não posso falar o nome. O caso aqui no YouTube não permite, tá? Cristiano, que bom, cara. Cara, que momento difícil nós estamos passando, né? Sua mãe aí, suspeita da doença. Enfim, cara, vamos orar para Deus. Vamos fazer uma oração que a gente se dê por ela. E, cara, estamos agarrados na orelha aí. Não vamos parar, não. Vamos segurar essa peteca e vamos embora. Tem hora de dar aquelas meias assim, mas não tem problema, não. A gente aguenta. Cristiano Lopes, aquele abraço, viu? Abração a vocês. Tamo junto, melhoras para sua mãe aí. O Davi Muzetti, né? Tão show! Você poderia mostrar passo a passo a revisão de suspensão e freio e transmissão dela 200 ou Hilux, por favor. Fala, Davi, beleza, cara? Cara, dá uma olhada no canal aí, cara. Esse serviço tem bastante aí, hein? Suspensão e freio, tem um monte. Tem, olha, é o que mais tem no canal. Dá uma olhada, revisita os vídeos mais antigos, claro. Os vídeos mais antigos a gente não sabia fazer direito, né? Mas dá uma olhada aí, já tem já. Mas a próxima vez que tiver um serviço específico eu gravo para você. Vai acompanhando aí, que sempre aparece. Emílson Domingos. Alô, Netão. Aqui é o Emílson Silva, do Rio de Janeiro. Tenho duas Hilux, ano 2001 e 2002. Ó, e agora você tentou, hein? Duas modelo garboso. Uma é 4x4. Seus vídeos são excelentes. Faça um vídeo de como utilizar o 4x4 e a trava da roda livre. Um abraço. Emílson, dá uma olhada nesse vídeo aqui, cara, ó. Eu mostro ali como usa a roda livre, beleza? Se ainda ficar dúvida, se me avisa que eu tento fazer um mais específico para você. Ó, o Ferdinand Gomes, moçada. Ferdinand Gomes Silva. Bom dia, Neto. Seu canal já é o meu preferido. Deus abençoe. Valeu. Amém, Ferdinand. Aí, ó. Não estou falando que o PDM já é o canal preferido de muita gente, moçada. O Gil do moçada. Netão, está aí uma bucha que nunca mais vai me ver esse tipo de caminhonete. Que, 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 que. Ele falando da L200 Sport, moçada. É, moçada. Ela não deixou saudade para muita gente, hein? O Jesus Ângelo. Boa noite. Como tiraram o motor de partida da L200 Altidore? Jesus Ângelo, você vai fazer em casa de serviço? Cuidado, cara. Você vai mexer com corrente com a eletricidade do carro, tá? Primeiro passo é soltar a bateria. Tira a bateria fora. E o segundo, tem dois parafusos que seguram ele lá na capa seca. Você tira eles. Desconecta o fio do, do motor de partida ali. Você vai ver. Marca certinho o fio. Tira uma foto. Marca a posição dos fios certinho para não inverter. E tira ele fora. Na hora de colocar, você encaixa ele no lugar. Se por acaso ele ficar batendo na cremalheira ali, não quiser entrar. Você manda alguém com a chave lá na frente do virabrequim. Só dá um toquinho assim para lá e para cá. E vai imporrer no motor de partida que ele entra no dente. E você põe os parafusos, aperta tudo, liga o chicote da forma que você tirou a foto e liga a bateria. É isso aí. Mas, você vai fazer em casa o serviço? Leva um novo eletricista. Eu sei que o pessoal está todo... Todo mundo é traumatizado com mecânica, eletricista, né pessoal? Mas, enfim, sempre tem pessoas boas no mundo, pessoal. Sempre. Jonas Williams. Netão, boa noite e obrigado por compartilhar conhecimento conosco. Tem uma Hilux 9798 SR5. É normal eu ter que usar um alicate para engatar a tração da roda livre? Ou o sistema diria que será culpado com a mão? Pois vejo pessoas girando-se com a mão e a minha somente consigo com o alicate. Seria isso um defeito ou está prestes a dar defeito? Jonas, realmente, cara, tem que ser com a mão ali. Tem que ser com a mão. Assiste esse vídeo aqui, ó. Eu desmonto uma roda livre e monto ela ali. Faz isso com o seu carro. Lubrifica essa roda livre. Essa tampa seletora tem uma travinha ali. Essa travinha normal. Você coloca o alicate, abre ela fora e tira, lava ela, lubrifica e monta tudo de novo. Ou leva no mecânico para fazer. Mostra o vídeo para ele. Se ficar qualquer dúvida, entra em contato comigo aqui. Eu vou... Eu percebo que o pessoal gosta dos vídeos dos modelos garbosos, né, pessoal? Só que sim. Não é que está com defeito. Está só dura. Aí precisa de uma lubrificação. É só desmontar e lubrificar a sua roda livre, beleza? E tem outra pergunta do mesmo assunto. Daqui a pouco. Vocês vão ver. O José Jorge. Olha, tem o José em português e o Jorge em inglês. O José Jorge. Ajunto que você colocou foi de aço ou de amianto? Qual seria recomendado? José Jorge, eu coloquei a de aço. Recomendo a de aço. José, você assistiu todo o vídeo, cara? Então, hein, rapazinho? Rapazinho, me explica. Você assistiu o vídeo inteirinho? Hum... Lá no final do vídeo, na parte final do vídeo, não no final, na parte final, no terceiro ato do vídeo, eu falo da junta... Uma dica que eu dou, até mesmo na Helo 200 quadradinha, a GLS, que é a de amianto original dela, eu recomendo, recomendo não, aconselho e é uma diretriz, usa a junta de aço da Sport. Na Sport já é de aço original, tem que ser de aço e na quadradinha que é de amianto, coloca de aço também, que na quadradinha já ajuda muito a parte de arrefecimento. Tem que ser de aço. Qualquer luzinha, moçada, não instala a junta de amianto, usa de aço, tá? Amianto, aquele material que parece um papel, um velomoide, sabe? Não usa aquilo lá, não. Usa de aço qualquer motor 4D56. Qualquer motor 4D56, junta de cabeçote de aço. José Otávio Peloto, uma alternativa para esse tipo de bomba semi-eletrônica, seria fazer a retirada de toda a parte da bomba, adaptar cabo de estilhador e deixar toda a mecânica praticamente. É isso aí, José Otávio. Concordo plenamente. Essa bomba injetora semi-eletrônica dessas Mitsubishi, moçada, da Hilux, 2003, de 2002 a 2004 e das Pajero Full, como vocês viram no vídeo de quinta-feira, aquele vídeo lá que eu disse que estava fora da nossa jurisdição, aquela caminhonete de problema da bomba e bi, foi mexido na oficina, não conseguiu dar partida, trouxe aqui, estava fora do ponto, várias correções a gente fez no carro, mas ainda assim ele funcionou, a gente conseguiu fazer o carro funcionar, conseguiu parar de emitir fumaça, a fumaça branca parou, a fumaça normal, mas o carro não mantinha aceleração, não conseguia nem ficar funcionando, nem ligado ficava, só ficava ligado quando empurrava o óleo diesel com a bombinha manual ali, ou a gente amarrou um galão no capô ali, empurrando o galão com arco, aí funcionava o carro, parava esse diesel forçado, o carro desligava na hora, ou seja, problema de injeção, chamamos o nosso bombista aqui, o nosso especialista em bomba e bico, ele viu todo o procedimento, falou que o problema estava no bomba e bico, como aqui em Sinop, moçada, e eu desconheço do Mato Grosso, quem mexe com aquela bomba da Pajero, como eu comentei lá no vídeo, só em Goiânia, eu falei para o todo do carro, tem que levar para Goiânia, mandar para lá e é um orçamento sem, sem, digamos assim, sem previsão, sem limite, sem nada, o céu é o limite, uma que eu fiz aqui ficou 14 mil, aí ele resolveu o bombista aqui que vai fazer isso aí, o bombista lá vai botar uma bomba mecânica, rotativa, com cabo de acelerador e tudo, só que o carro é eletrônico, o carro é automático, moçada, o câmbio automático é ligado com a bomba injetora ali no setor de notação para comandar o câmbio, eu não sei como é que eu resolvi essa parte lá, eu até vou falar para o cliente, trazer o carro depois aqui para a gente ver como é que ficou, beleza, quando o carro é manual, o câmbio é manual, aí é facinho você trocar a bomba eletrônica por bomba mecânica, mas de quando é automático, que é o caso da Pajero, pois é, vamos ver como é que fica essa a Pajero, moçada, se voltar aqui, a gente quer ver se não voltar, não voltou, José Rony de Araújo, boa tarde Netão, porque tem regiões que tem mais Hilux e outras Elos 200, José Rony, aqui em Sinop, quando eu cheguei aqui, Hilux, Elos 200 era onipresente, cara, o que você vê de número de Hilux aqui na oficina, quando eu montei a oficina, era praticamente de Elos 200, era pau a pau, sabia? Porque aqui em Sinop, tinha concessionária Mitsubishi desde 1997, já tinha concessionária Mitsubishi aqui em Sinop, e a concessionária Toyota chegou em 2003 para 2004, então nesse período, a Mitsubishi aqui na dor de braçada, como fala, a Toyota chegou depois e tomou o mercado, então eu acredito que seja mais, dá uma olhada se nas regiões que tem mais Hilux ou Elos 200, tem as concessionárias lá, se tiver as duas concessionárias, geralmente a Toyota sempre tem mais, mas o que eu penso mais é por disponibilidade da concessionária mesmo, Luca Cardoso, Neto, você é mil, valeu Luca Cardoso, Neto tem um S10 2010 executivo a Disney motor MWM, o que você tem a dizer nessa caminhonete, aquele abraço, o Cadoso, essa caminhonete é excelente, cara, caminhonete muito boa, pode ficar tranquilo, é um carrão motor QWM esse aí, bom, excelente motor, aguenta desaforo, carro bom, a Hilux, moçada, com essa S10 aí, na época, a Hilux tinha um modelo garboso, aí passou por três monzelas piradas, três monzelas turbo, e a S10 já tinha esse motor MWM, treinador de braçada, esse motor aí era muito bom, é muito bom na verdade, não era né, é muito bom, até que em 2005, a Toyota lançou a famosa modelo Pitbull, que aí inaugurou nova categoria de caminhonete, aí já foi um novo patamar, aí que em 2012, se não me engano, 11 para 12, que a S10 lançou uma caminhonete no nível da Hilux, porque até 2010, 11, ficou, digamos, naquela versão anterior, mas esse seu carro aí, Luca Cardoso, é excelente cara, pode ficar tranquilo, mas não tem só, não tem problema crônico, problema crônico dela é o volante né, o famoso volante bimassa lá, que dá muito, incomoda bastante, quando estraga tem que trocar e não é muito barato, e só o resto, normal, suspensão, freio, só isso aí, Márcio Ribeiro, kkkk, e do nada, no meio do vídeo, o Mercy Black aparece mandando um abraço, Márcio Ribeiro, aquele abraço viu, abração a vocês aí, Márcio Ribeiro, Márcio Ribeiro, Márcio Ribeiro, Márcio Ribeiro, BDM é conhecimento, cultura e humor, Márcio Ribeiro, Márcio Ribeiro, Castanho, é muito alto, o que pode ser, moro na Bahia, Márcio Ribeiro, cara, geralmente é pico, tá, dá uma, tira os bicos, manda uma calibrada nela, seu caminhonete é turbo ou aspirada, 2004 deve ser 3.0, ou aspirada ou turbo, se for um Castanho, se for na bomba, se ela for turbinada, aí a bomba semi-eletrônica, que a gente vem falando sobre esse assunto aí, e até alguns sábados, essas bombas semi-eletrônicas, essas caminhonetes aí, do começo dos anos 2000, que já estão inteirando seus 15, 16, 17 anos de uso, começaram a dar problema agora, bom moça, pode ver que é um baita do mecanismo, né, 17 anos de uso, só que agora para consertar é difícil, mas geralmente, é, eu não estou ouvindo castanhado, cara, é difícil a gente falar de castanhado, mas é bomba e bico, mas, se quando esquenta para, pode ser normal, mas gente, estou falando de barulho aqui, sem ouvir o barulho, pelo amor de Deus, não vai, ah, o Netão falou que não era nada, e aconteceu alguma coisa, não, não tem como eu saber, estou escutando barulho, e não tem como me mandar áudio, moça, porque eu já tentei ouvir até do Bruno Marinho, Netão, aquele abraço, tentei ouvir áudio dele, mas, não dá para ouvir os barulhos, não dá, não dá, Marcos, Marcos Taver, a Mitsubishi realmente exagerou na tentativa de extrair o máximo de potência desse motor 4D56, principalmente as HPE de 141 cavalos, alguém sabe dizer, se a L200 modelo GLS, que não tem o módulo HPE, e neste caso o motor fica com 121 cavalos, tem menos problema com aquecimento, ou acaba dando a mesma coisa? Marcos, todas as Mitsubishi 4D56, todas, inapelavelmente todas, tem problema de aquecimento, todas, com HPE, sem HPE, outdoor, 6th outdoor, quadradinha, redondinha, todas, as melhores são as japonesas, que inclusive tem uma pergunta sobre isso aí, as japonesas são aquelas até 97, que vem do Japão, são as melhorzinhas, mas as de 98 em diante, que é feita no Brasil, aí, meu amigo, todas tem problema de aquecimento, todas, e não só de aquecimento, tem problema, nossa, tem problema demais, Matheus Pereira, Netão, PDM de excelente qualidade, mais uma pergunta, mais uma pergunta, na minha região interior de 3L, está difícil achar uma Hilux 2.8, modelo garboso, em boas condições, o motor 3L e 5L, se vier a fundir, acha peças com certa facilidade, devido a sua idade de fabricação? Sim, Matheus, cara, aqui na minha região, tem peça montada, eu tenho peça em motor aqui dessas caminhonetes, entendeu? Tem anel, tem até anel original da 2.8, na medida 0.50, então pode ficar tranquilo, se for preciso mexer, tem sim, tem peças Mali, tem juntas a Jusa, tudo, beleza? Metal tricolor, Netão, dá para adaptar esse kart com que tem vareta na Hilux 1415, que não tem, para facilitar a troca de óleo? Não, Metal tricolor, não dá, não tem como, é impossível, tem que ter as manhã para ver a troca de óleo da 1415, o Miguel Ayubi, boa tarde, por favor, fale mais de turbinar a garbosa, kit turbina, se vale o investimento, quais as vantagens e desvantagens, viu kit padaria básica, e qual o parafuso que baixa ou levanta a suspensão dianteira da SR5 2.8, 99, 2000, aliviar a visão da balança dianteira, obrigado, beleza Miguel Ayubi? Cara, sobre a turbina, eu não gosto de turbinar, porque tirar a originalidade do motor, cara, eu não gosto muito, mas, da minha opinião, não vale o investimento, todas as caminhonetes que eu vi, ficam judeadas, fica com vazamento, sempre fica com vazamento, a turbina vaza, vaza no motor, fica ruim para trocar o filtro de lubrificante, moça, para vocês terem uma ideia, quando você coloca a turbina na Hilux, para você chegar ali no filtro de lubrificante, fazer a revisão básica, não dá para fazer, não dá para alcançar, a ferramenta não alcança, é um transtorno para fazer a revisão, porque você tem que tirar todo o coletor de escapamento, e colocar um novo coletor que vem no filtro da turbina, mas se você quer turbinar, a marca que eu sempre aconselho é IHI, parece que a turbina que eu vi foi que melhor andava na caminhonete, beleza? IHI, mas eu, cara, eu realmente, eu, a desvantagem, a vantagem da turbina é que aumenta, se não me engano, em 30% da potência da caminhonete, vai para 120 cavalos, o negócio é assim, 115 cavalos, a raioquinha, modelo garboso, e a desvantagem é essa, difícil acesso de lubrificante, muito vazamento do motor, muita fumaça preta, muito desgaste das peças, muita carbonização da admissão, beleza? Eu não coloco na minha, não vou nem penso nisso, e toda vez que eu fui ver uma caminhonete para comprar, se ela turbinada, eu nem queria mais detalhes, e falta a segunda parte da pergunta, que é, qual o parafuso da suspensão? Eu vou lá mostrar para você na da garbosa, vamos lá, vou lá mostrar para você, bora lá. E aí moçada, para responder a pergunta do Miguel Ayub, preciso da garbosa. Então garbosa? Miguel, o parafuso que regula a suspensão dianteira é esse aqui ó, tem um de cada lado, ó, um aqui, tá vendo ó, ele sai daqui e vai até lá no alto, ó, a ponta dele aqui, e aqui também ó, esse, e a ponta dele vai lá no alto, ó, esses dois parafusos aqui ó, quanto mais você aperta ele, mais alto fica a caminhonete, quanto mais você afrouxa, mais baixa ela fica, beleza? É aqui que regula ó, o famoso parafuso da barra de torção ó, ele tá preso aqui, a barra de torção tá aqui ó, tem um suporte aqui em cima segurando ele, vai até lá ó, ela vai reta aqui, a barra de torção ó, e prende lá, na bandeja superior, beleza? Esse aí é o parafuso que regula a suspensão da Hilux, beleza moçada? Bora lá agora voltar para as perguntas e respostas do BDM. Beleza Miguel, esse aí é o parafuso. Ô Nandalditec, poxa Netão, com certeza também estaria presente na live do nosso BDM, esqueceu de mim de novo né? Mas tudo bem, vamos que vamos, brincadeira meu menino Netão, sou conhecedor da nossa correria do dia a dia, BDM 4x4 é show demais. Ô moçada, é que o Alexandre Ferreira, ele falou aí para mim fazer uma live né? Eu disse que a live só ia estar eu, ele e algumas pessoas. E aí o Nandos falou que ia estar também. Fala aí nos comentários, numa live do BDM, quem que vai estar presente assim? Se eu fizer uma live qualquer dia desse aí, já que está na moda lives, quem estaria presente aí? Fala aí no comentário, escreve aí, tô na live, escreve nos comentários aí. Ó o Nandalditec falou assim, craque Netão, o que foi feito com o bloco dessa panela de expressão aí? Deixou, deixou da curiosidade é? Aí o Thiago Silva falou assim, só faltou falar o que foi feito com a corrosão do bloco, mas o resto ficou top. Ó a corrosão do bloco, sabe o que eu fiz? Eu peguei ela, depois eu peguei e após todos os serviços foi feito uma plana o Thiago e o Nando, sabe o que que eu fiz cara? Nada, nada, não tem o que fazer. Para corrigir aquilo, tem que trocar o bloco. E tem gente ainda que fala que esse carro, nossa cara, tinha que trocar o bloco, o que que eu fiz? Chamei o dono do carro aqui, mostrei, expliquei tudo o que tinha que fazer, chamei o Carioca, o meu assessor de assuntos de retífico de motor, ele falou que tinha que preencher ali com a solda, com aquele eletrodo de ferro fundido, como é que é? Eletrodo, esqueci o nome do eletrodo agora, fala aí Nando, o nome do eletrodo de ferro fundido, fala nos comentários aí, preenchei ali, e depois planar o bloco, tinha que desmontar o motor, falei, não, não, se fizer isso, estraga o bloco, com certeza, vai empenar esse bloco todinho aí. Mostrei para o cliente, o cliente lixamos, bem lixado, limpou ali, aí o Carioca tinha um produto lá, tipo, para fazer uma recuperação ali, uma cola de metal, ele passou, colocamos a junto, o carro ficou bom, beleza? Mas não fez feito nada, galera, nem fez nem, não tem o que fazer, ou troca o bloco, agora trocar um bloco por causa daquilo é, 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 é difícil, difícil. Raimundo Filho, opa amigo, essa querosene que você coloca, que você coloca, atua como se fosse o Perfect Clean, isso, é, a querosene, Raimundo, é o seguinte, cara, eu coloco no queimbranete, nessas mais antigas, quero dar uma limpada em bico, realmente, e me dá um, dá um tapinha na potência, aumenta a potência. Como eu já coloquei em outro vídeo, eu consultei um especialista internacionalmente desconhecido em querosene, o Chou Luiz, o famoso meu pai, então, então, ele é internacionalmente desconhecido no quesito querosene no tanque, e ele falou que colocava no caminhão dele, que meu pai é caminhoneiro, na década de 80, para aumentar, aumentar a potência, beleza? E dá uma limpada nos bicos, sim. Novamente, o Raimundo Filho, salve, meu amigo, você devia fazer um vídeo sobre regulagem na folga da caixa de direção, a minha SW4 95 2.8, tem bastante, o mecânico diz que a folga é na caixa de direção, e é bastante comum no Sazai Lopes, o que você acha? Valeu, sucesso! Raimundo, cara, final do ano, acho que 2019 para 2020, né? Isso, em janeiro de 2019, eu fiz uma viagem com a Garbosa, fui lá para o Guarujá com ela, e ela tinha uma folga na direção, eu tirei a caixa e levei no meu mecânico hidráulico, que fornece para o serviço hidráulico aqui, e o problema de folga nessa caixa é as esferas, tá? Tem que trocar a esfera, o difícil é achar essas esferas para trocar, a sorte que tinha uma outra caixa com defeito aqui, que é quebrada, só que as esferas estavam boas, eu peguei o famoso das duas, fiz uma, e coloquei na Garbosa e tirou a folga, beleza? Só que como eu estava fazendo um vídeo para viagem, foi bem na semana do dia viajar, aí o que aconteceu? Eu peguei e não fiz um vídeo desse serviço, não deu tempo, mas realmente, se a parte de terminal, terminagem de direção, braço pit, braço auxiliar, estiverem sem folga alguma, a folga pode estar na caixa ou na coluna de direção, olha a coluna de direção ali, se está tudo certo na coluna, aí vai estar na caixa mesmo, aí tem que tirar fora e levar na hidráulica. Às vezes, trocar o reparo, bota da marca Cortec, tá? Marca Cortec, trocar o reparo já tira bastante a folga, mesmo que não está vazando a caixa de direção, trocar o reparo pode ser que solucione um pouco da folga, sim. Ricardo Silveira, bom dia Neto, eu tenho uma Garbosa no 2000, eu queria saber quantos locais tem para engraxar ela embaixo, quantas graxeiras? Ricardo, ela tem embaixo, tem, ó, no cardan traseiro, tem quatro, né, três cruzetas e uma na espiga, no cardan dianteiro tem mais quatro, uma na cruzeta dianteira e duas naquele munhão perto da caixa de transferência e no meio do munhão, vindo de frente assim, ó, tem que ir rodando que tem outro pino de engaixadeira ali, que dá um total de nove, é isso? Dá quatro, três, mais uma, quatro, não, tem cinco na frente, tem a espiga na frente também, cinco na frente, quatro atrás, dá nove pontos de engraxar, então são cinco pontos no cardan dianteiro e quatro no traseiro. A terceira engraxadeira lá no bico de engraxar, assim, naquele munhão, é mais difícil de encontrar, mas tem que, tem que lubrificar, se não está com o munhão, e aquele munhão, acho que vai vender mais não, hein? Aí tem que tirar ele fora, colocar uma cruzeta, só uma cruzeta, enfim. Moçada, eu estou percebendo que vocês gostam de tirar bastante dúvidas da garbosa. Então, garbosa... Ou melhor, modelo garboso, né, porque garbosa só tem uma. E então, eu quero fazer uma revisão na garbosa boa, moçada. Trocar a coxinha de cabine, aqueles vazamentos, o amortecedor, engraxar o cubo, desmontar a roda livre e mostrar para vocês como é que faz, mexer no câmbio, mexer no dificuldade do traseiro, enfim. Só para, moçada, igual eu falei para vocês, de peça ficou três mil, três mil e pouco de peça. Na Toyota vai pegar tudo original. Aí, moçada, se a gente juntar, três mil de peça, na garbosa fazer vídeo. Aí eu ia fazer um vídeo só da garbosa, tá? Eu ia fazer vários vídeos dessa revisão dela. Ah, vamos mexer no câmbio hoje, então vai ter um vídeo do câmbio. Mexer no diferencial, ia ter um vídeo do diferencial. Mexer no coxinho de cabine, vídeo de coxinho de cabine. Vamos mexer na parte de cubo, fazer um vídeo de cubo e tração, enfim. Só que, moçada, olha só. Três mil de peça para garbosa. Mil e duzentos, um, mil e duzentos, uma, o programa original. Quase oito mil no notebook. Comprar uma GoPro. Comprar uma câmera mesmo, uma câmera para filmar. Cara, brincando, brincando aí, para a gente fazer, para melhorar a estrutura do canal. E fazer conteúdo de modelo garboso, vai uns, vai uns quinze a vinte mil aí, brincando, brincando. E eu ainda tenho que terminar a roupa de alinhamento. Cara, crescendo dois mil e vinte aqui, eu, você, todo mundo, né? A gente tinha uma estratégia, né? Mas como diria o Mike Tyson, aquele lutador de boxe, ele falou assim, ó. Todo mundo tem uma estratégia para me enfrentar. Até que leva o murro do queixo. Todo mundo tinha uma estratégia, né? Pessoal, aí todo mundo leva esse murro do queixo aí, que essa epidemia que está assolando o planeta aí. Está assolando o globo aí. Nesse ano de dois mil e vinte. Então, moçada, tudo atrapalhou. A gente tinha uma estratégia para bolar melhor a estrutura do canal. Mas não vai voltar a oportunidade, não. Vai ficar tranquilo. Vou fazer bastante vida garbosa para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, acompanha o BD, moçada. Eu vou providenciar esses conteúdos aí. Entendeu? Eu lembrei do Mike Tyson, que essa semana chegou para mim, moçada, um vídeo dele treinando, cara. Rapaz, o cara está muito forte e muito rápido, hein? Ele chegou um vídeo dele treinando, cara. Impressionante, Mike Tyson. Ele falou lá na década de noventa, quando ele estava no auge. Olha, todo mundo tem uma estratégia para enfrentar, até que leva o murro no queixo. Cabe a estratégia na hora. E nós, moçada? Será que vocês conseguem manter a estratégia? Depois de um murro no queixo, já pensou? Um cruzado no queixo assim, que você fica até tonteia. Rubem Celso. Parabéns pelo vídeo. Estou vendo o seu canal agora e já virei fã. Olha aí, ó. Nossa roda livre não movimenta com essa facilidade. Está duro. Não dá para travar. Então, estamos com a Hilux 2.8 4x4. Diz o cabelo estendido, 95. Não acho muita informação sobre esse carro. Se pudesse entrar em contato com você. Rubem Celso, aí na descrição do vídeo tem meu WhatsApp aí, beleza? E realmente, como eu já falei no vídeo, moçada, não pode ser duro. Tem que ser manuseado com a mão. Mais um, moçada, precisando de informação sobre modelo garboso. Então, moçada, eu vou providenciar essas peças aí. Para a gente fazer conteúdo de modelo garboso, tá? Essa semana, moçada, eu vi lá no Jean Carlos, ele falou assim. Ó, pessoal, vamos ajudar o BDM aí com uma oferta, fazer uma ação entre amigos. Aí o Jack Bartle, eu toco. Essa semana também um inscrito mandou para mim. Falou assim, então, manda, vamos dar conta aí que eu vou te mandar uma grana. Eu falei, gente, calma, não precisa não, gente. Se for preciso, a gente vê o que faz. Mas, por enquanto, vamos tentando se virar aí, beleza? Para fazer esses conteúdos aí. Porque a garbosa, sem peça, não tem como mexer, né? Mas tamo junto. O almocedor dianteiro chegou, o Kayaba. Já comprei, tá guardado aí, os dianteiros vim trocar. Da garbosa. Então, garbosa. Suporte, BHB. Netão, beleza. Cara, tem uma SW4 2007. 150 mil quilômetros. Já fui em três concessionárias para falar sobre a troca de óleo do câmbio. E nenhuma deles aconselhou trocar óleo. E aí, o que eu faço? Suporte, troca o óleo, cara. É impossível, cara. Se eu funcionário não falar da troca. Você está acompanhando. Por exemplo, o vídeo de agora. O vídeo de hoje. Você viu aí? O cliente nosso, lá de São Paulo, trouxe o carro aqui. Trouxe o carro aqui para trocar o óleo. Porque ele trocou lá e não conseguiu. Tirou um óleo aqui tudo queimado. Vocês viram aí? Então, moçada. Pode trocar. Só que você tem que deixar um cara que sabe trocar, tá? Porque, segundo ele, o relato dele levou na oficina. Uma oficina grande. Que mexe com o carro importado. E os caras não souberam mexer no carro dele. Não souberam fazer a troca. Tanto é que chegou aqui com nível baixo. E tudo bagunçado. Então, moçada. Cuidado. Muito cuidado. Mas troca sim, ô. Suporte. E a sua é a 4 marchas de 2007. É bem mais fácil de trocar do que a 2012 em diante, que não tem vareta. Mas, ainda assim, tem que saber trocar, tá? Tem que saber trocar. Mas troca, cara. Porque, assim, ou você troca o óleo do câmbio, ou você vai esperar o câmbio quebrar. Esses dias, moçada. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso. No Raleaux 1415, estava com barulho de chiado. Trocaram a turbina, que parecia o barulho de turbina, não parou. O cara trouxe o carro aqui. Eu fui ver. Olha o óleo do câmbio. Olha, está muito queimado. Olha o câmbio. Vamos trocar, que talvez para. Dito e feito de mostrar. Trocar o óleo do câmbio. Parou o barulho de chiado na caminhonete. Então, pode trocar, suporte. Mas, ache um profissional que sabe fazer o serviço. Tadeu Pittencourt. Boa tarde, Netão. Sou novo no fórum. Olha aí, olha. O BDM está virando fórum 4x4. E tem uma Raleaux SR5 2001. Garbosa. Garbosa não. Modelo Garboso. Porque Garbosa só tem uma. Quais marcas você recomenda para terminar a direção, braço auxiliar e braço pitman fora da concessionária, que são um absurdo de caras. TRW, VIEMAR, DLZ, PERFECT. Olha o demônio. Para extração do braço pitman, do lado esquerdo estriado, tem alguma marcação ou marceite para remoção e troca? Abração. Entendeu, cara? Só trabalha com TRW, VIEMAR ou SKF. Só. As outras, não se esquece. Todas essas outras aí, eu tive um problema aqui já. De quebrar, moçada. De quebrar. Entendeu? De quebrar a peça. E, graças a Deus, o cliente quebrou uma articulação axial dessa marca daí. E a sorte que estava no redondo e o carro só virou e bateu no meio fio. Se estava devagar também. Olha o perigo, moçada. Tem marca, moçada. Está ruim demais. E o braço pitman, se for primeira linha, ele vai ter uma marcação embaixo assim, ó. Se ele for de primeira linha. Tem uma marcação embaixo dele, assim, ó. Um risco. Assiste esse vídeo aqui, ó. Se eu conseguir achar o vídeo do canal, esse aqui, ó. Vou colocar o card aqui. É onde eu mostro a marcação do braço pitman lá na garbosa. Se ele não tiver, aí você tem que centralizar o volante e colocar ele o máximo alinhado possível para ficar bem centralizado na cara de direção, tá? Porque se você colocar um dente para lá ou um dente para cá, ali no estreado, vai ficar virando mais para um lado do que para o outro, beleza? Vinícius Fonseca. Fala, Vini. Lá de Cuiabá, moçada. A 0200 antiga, 93 a 98. Aquelas importadas sofrem com o mesmo problema? Não, Vinícius. Ela tem menos incidência de problema. Como eu falei já durante aqui as perguntas. A 93 a 98. 93 a 98, né? 97 por ali. Tem menos. A se famosa japonesa. Mas 98 e diante, moçada. Aí é chaleira. Tinha menos. Inclusive, foi uma R$ 293 ou 94. Não lembro bem a data aqui. O ano dela. Que chegou aqui com 300, mais de uns 400 mil quilômetros, moçada. Original. Originalzinha. E o motor estava impecável. E era do senhor, né? Ou seja, a gente fala assim, é do senhor. Ou seja, não deu aquele cacete. Não chegou, ataca, enfim. Mas, tem menos. Mas, motor 4D56 é problema. Moçada, e para encerrarmos essa sessão, perguntas e respostas do BDM. Não vai ser uma pergunta. Vai ser uma palavra dos patrocinadores da Repsol. Primeiro, olha o que falou o senhor. O Wolf 9 falou assim. Parabéns, Netão. Obrigado pelo apoio à marca Repsol. Beleza, Wolf. Tamo junto, cara. É Repsol na cabeça. Literalmente. Aí, moçada. Eu acho que eu já comentei do Rafael Abidara. Ele falou assim, ó. Mais um vídeo excelente do BDM 4x4. E o menino chinês até falou oi pra gente hoje. Um oi pra gente hoje. Vida longa ao BDM 4x4. Sobre o óleo do motor 10W40 sintético, Repsol. Não encontro para comprar nem pelo site da Repsol. Sou do sul de Minas Gerais. Onde posso encontrar esse óleo para comprar? Alguma loja individual da própria Repsol? Aí, lembra que eu comentei que eu passei essa informação? O pessoal da Repsol. Vocês lembram disso? Pois é, moçada. O pessoal da Repsol mandou um feedback para o Rafael. Olha o que eles falaram. O voo falou assim, bom dia. Procure a Chinique Oi em Minas Gerais. Eles têm. Aí, a Chinique Oi respondeu. Olá, Rafael. Nós somos o distribuidor oficial Repsol em Minas Gerais. Envie um e-mail para vendas. Arroba chinique.com.br Com seu contato. Te orientamos. Um abraço. Aí, moçada. A Patrícia Afonso também entrou em contato e falou assim, ó. Oi, Rafael. Bom dia. Somos distribuidores Repsol em Minas Gerais. Vou deixar aqui meu contato para que possamos te dar um bom atendimento direcionado ao lojista local. 31-9-89-69-3369. Patrícia Afonso. Viu, hein, moçada? Que eu disse para vocês que eu levei essa informação para Repsol. O pessoal da distribuidora aqui de Mato Grosso levou para Repsol do Brasil. Já entraram em contato com ele. E já deram os contatos dos vendedores da região de Minas. Beleza, moçada? Olha aí, moçada. A Repsol vai entrar com força total no Brasil esse ano, hein, moçada? Prepara. Eles tinham um acordo lá com o pessoal lá da Argentina, por causa da YPF. E tinham uma data limite, se não me engano, até 2019, porque eles não podiam atuar aqui na América do Sul. Chegou 2020, acabou essa data limite. E agora estão entrando com tudo, moçada. E como eu falei para vocês, os produtos da Repsol são superiores, moçada. Superiores. Entendeu? Até mesmo da Motu, que a gente usava no motor aqui. É semissintético. O vendedor da Motu veio ontem aqui. A gente conversou e continua semissintético. Mas o da Repsol, 10,40, 100% sintético, moçada. Que beleza, hein? Que beleza, moçada. Então, isso aí, ó. Pessoal da Repsol, pessoal de Minas Gerais, está aí os contatos. É só olhar aí, dar um pause no vídeo, você pega os contatos aí, anota esse e-mail, anota esse telefone. Liga lá, fala com o pessoal da Repsol. Beleza, moçada? Gostaram do vídeo? Mais um BDM de Sabadão se encerrando. Ah! A. E para não perdermos o costume, vai a palavra das gêmeas. Antes da palavra das gêmeas, vocês viram o vídeo Delas assistindo o BDM lá? Como é que o Alessandro, como é que ele prende a atenção Delas? Então, olha o vídeo aí Boa noite, Netão Estou aqui na casa da minha sogra Vim fazer uma visita a ela E as meninas estão lá na cozinha Vê aí como é que Como é o chamado aqui pra Elas virem aqui pra sala O pessoal é o que, Mariana? O BDM! Fica silêncio Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da águia Algo mecânico de Sinop do Mato Grosso E vamos começar O BDM 4x4 Então moçada, é isso aí Agora sim A mensagem dela pra vocês Ana Luísa, você sabia Que o canal do Tio Neto está bombando Tem mais de 5 mil inscritos Mas que bacana, Maria Laura Então não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Que beleza, né moçada? Então é isso aí Estamos encerrando mais esse BDM Bom final de semana a todos Fiquem com Deus Passem com suas famílias Tenham momentos de felicidade Com todos juntos E que gerem memórias positivas E de alegria Para toda a família Águia auto mecânica Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Vídeo Vídeo Ele está tampando a camionete Aí está filé Está filé aí Você tem claro? Está claro Você está para gravar? Então está gravando já Está gravando Está contando tudo em baixo Está, está, 27 segundos Isso, então beleza Depois eu posso Tchau, Pati Para aqui para mim Comece de novo Para, para Quase apertando o quadrado Raimundo Filho Opa, amigo Essa cara Você tinha uma foto minha Você fala Vai, vai, vai Que é toda ropa